Nós vamos ver nesse vídeo de hoje 7 sinais de deficiência de vitamina B12. Será que você está deficiente em B12? Gente, isso é muito importante para a tua saúde. A B12 é uma das vitaminas essenciais para que tuas células possam funcionar bem. E disso depende a tua saúde. Com B12 baixa, eu vou dizer aqui quais são os níveis normais de B12, não tem saúde que resista. E a doença vai chegar. Então vamos cuidar disso. Eu sou Marco Benelau, sou médico, pesquisador e vamos falar nesse vídeo hoje sobre essa questão da vitamina B12 que é tão importante, principalmente para o nosso cérebro e o sistema nervoso. Gente, a B12 chama-se cobalamina. É uma vitamina que você não encontra no reino vegetal e ela é fabricada na realidade pelo nosso intestino delgado, na sua porção mais posterior, por algumas bactérias que são especialistas nisso. Elas pegam o cobalto que vem na alimentação, principalmente de alimentos da terra. Daí a importância de descascar, descascar mais do que desempacotar. É o que eu falo aqui muito no canal. Descascar mais do que desempacotar. Quando você desempacota, come comida industrializada, está lascado. Quando você descasca, está comendo comida da terra, aí está se dando bem. Então, essa comida da terra, o inhame, macaxeira, batata doce, frutas, vão trazer resquícios desse cobalto que está na terra. E o cobalto vai ser transformado, e vem junto às bactérias também, por essas bactérias especialistas nisso, em cobalamina, que é uma vitamina muito importante. Daí, se você tiver um fator intrínseco, que é uma proteínazinha que o nosso estômago fabrica, e a glândula salivada também, você vai absorver essa vitamina B12 para o teu sangue e vai estocar ela nos hepatócitos, lá no fígado. Ela é tão importante que é uma vitamina hidrossolúvel, e a gente estoca. Porque normalmente a gente não faz estoque de vitaminas hidrossolúveis. Mas ela é tão importante que o corpo guarda as sete chaves, guarda no cofre. Porque sem ela, simplesmente você não levanta da cama. Qual o valor normal de B12 no sangue da gente? É mil nanogramas por ml. Lá no exame de laboratório, você vai olhar o papel, você vai ver lá escrito de 189 a 900, valor de referência. Isso é falso, gente. 320, 350, 400, 280, não é um valor de B12 normal. A pessoa vai estar sofrendo, vai estar doente e nem sabe. Vai estar com deficiências nas hemácias, no sistema nervoso, porque não está com a quantidade de B12 normal no sangue. Então as células não vão funcionar. Dos pés à cabeça, todas as células do corpo, para funcionarem bem, precisam de B12. Não é só o sistema nervoso, não. Então você vai encontrar lá no papel que 350 normal não é. O valor normal de B12 é entre 1.000 e 1.200. Essa é a faixa normal. Porque lá, eles não fizeram um estudo. Como é que eles têm como saber qual o valor que as células precisam? Eles não fizeram um estudo sobre isso. Eles vão pela estatística. Na população em geral, qual é a quantidade de B12? Está entre 189 e 900. Então esse é o normal. Espera aí. É normal ou é a estatística presente na população? Que é doente. Então isso não é normal. O normal é ser saudável. Se eu vejo que 198 a 900 é o que está acontecendo em uma população doente, então isso não é saudável. Está errado. Ok? Bem, como foi que eu descobri que o valor normal de B12 é 1.200? Eu descobri quando eu vi um paciente no interior que nunca tinha na vida feito qualquer suplementação de B12, comia apenas alimentos da terra, batata doce todo dia, inhame, macaxeira, pobre, agricultor, não comia carne quase nunca e tinha uma B12 de 1.200. Por quê? Porque o valor do fator intrínseco dele, que é essa proteína que absorve B12, era normal. E aí o corpo dele chegou no valor normal de B12. Esse é o valor normal. Então a gente tem que ajudar o corpo a chegar nesse, nem que seja com a suplementação, porque tem muita gente que tem deficiência na produção desse fator intrínseco do estômago. E aí não absorve B12 como deveria. Pode comer uma tonelada de carne que vai ficar sempre deficiente. Agora, uma deficiência de 500, quando a B12 está 500, por exemplo, que é deficiente, não vai dar anemia perniciosa, que é aquela doença que a medicina conhece por deficiência de B12. Mas o corpo dessa pessoa não vai estar funcionando com saúde, porque as células do corpo precisam de muito mais do que 500. Tá bom? Bem, e o que a B12 faz? Muito, muito mesmo. Todas as células do corpo precisam de B12. Mas eu vou falar aqui de três funções importantes. Uma, produção de hemácias. Então quando você fica com B12 deficiente, fica com anemia. Eu tinha anemia. Quando normalizei minha B12, acabou a anemia. A B12 é fundamental para formar uma capa de proteção dos nervos, que é chamada bainha de mielina. E dos neurônios. Você sabe que os neurônios, eles trabalham como um fio elétrico, que conduz a eletricidade. Então essa capa aqui, que está protegendo esse fio elétrico, ela impede que a corrente elétrica se perca aqui no caminho até a condução chegar até aqui. A mesma coisa acontece com a capa da bainha de mielina. Então quando você tem uma perda da bainha de mielina, ou ela não se regenera como deveria, porque está faltando B12, aí você vai ter vários problemas. O teu cérebro não vai funcionar direito, você não vai ter uma memória boa, você vai ter problemas de depressão, de ansiedade, porque está faltando B12. Como é que o cérebro pode funcionar bem sem B12? Então quais são os sete sinais de que você pode estar com deficiência de B12? Vamos lá. Palidez cutânea, anemia. Muitas vezes as pessoas falaram, Marcos, você está pálido. Nunca mais falaram, porque eu corriji isso aí. A minha B12 era 200, 300, 400, e hoje é mil. Número 2. Visão borrada. Na realidade, a imagem do que você vê é formada na parte de trás do olho, que é um tecido nervoso chamado retina. A imagem se forma na retina. E essa imagem só vai se formar bem se você tiver B12 suficiente, porque a B12 é necessária para a constante regeneração desse tecido nervoso aí tão importante. Lembra da bainha de mielina. Número 3. Aftas. Eu tinha muita afta. Nunca mais tive. Você está vendo aí quando você começa a aumentar a sua saúde e a nutrir o seu corpo direito, as doenças começam a desaparecer? Eu era cheio de afta. Tinha dias que eu tinha 3, 4 aftas. Sofria muito de aftas. E depois que eu fiquei com a minha B12 normal, acabou. Não tem mais afta. Então, se você está com muita afta, provavelmente isso é um sinal de que você está com deficiência de B12. Vai fazer o exame, duvido que esteja mil. Está mil nada. Está mil não. É muito difícil encontrar uma pessoa comigo. Então, eu encontrei esse cara lá no interior. Número 4. Uma mente confusa e esquecimento. Uma dificuldade de concentração. Você lê um livro, aí lê aquele parágrafo, depois não entendeu nada, volta de novo, lê de novo. Fica lendo 4, 5, 6 vezes um parágrafo para poder entender o parágrafo. Porque o teu cérebro está em curto circuito, gente. Houve uma destruição da bainha de mielina. E não há regeneração, porque ela normalmente se desgasta. Como um fio que se desgasta. E a B12 vai consertar esse fio o tempo inteiro, todo dia. Se faltar B12, não vai consertar como deveria. Vai haver um vazamento de corrente elétrica. E aí não vai funcionar direito o cérebro. Vai dar confusão mental, esquecimento, memória ruim. Vai dar também falta de concentração, depressão, ansiedade. Tudo isso. Número 5, gente. Dormências nas extremidades. Sensação de dormência nas extremidades. Dores neuropáticas. Tudo isso pode estar acontecendo por deficiência de B12. Pode ser. Aí é um sinal, tá? Tem que conferir se é mesmo. Faz o exame para ver. Se não der mil, tá. Então, dormência nas pontas dos dedos, dormência na ponta dos pés. Sexto ponto. Taquicardia. Ora, o teu coração fica batendo mais rápido, porque não tem a quantidade de hemácias suficiente para levar o oxigênio para as células todas do corpo. Gente, qual é a função da hemácia? Se ligar com o oxigênio e transportar esse oxigênio para nutrir todas as células do corpo de oxigênio. Então, se não tem hemácia suficiente, se você está com anemia, daí você vai fatalmente ter que o coração bater mais rápido para suprir esse oxigênio. Então, taquicardia pode ser. Não quer dizer que é. Pode ser um sinal de deficiência de B12. Número 7 para terminar esse vídeo, fadiga, cansaço, que vem dessa anemia crônica, porque você pode estar com 12.5 de hemoglobina, pode estar com 13, e 13 não é o ideal para você, porque você precisa de 15 de hemoglobina. Então, não é só naquele parâmetro do laboratório, você deve dizer, ah, tal não está com anemia, não. É o que o corpo precisa. E, às vezes, o que o corpo precisa não é aquilo ali, é mais. Então, fadiga é um dos sinais de B12 deficiente, porque também existe a questão da mitocôndria. O que é que é a mitocôndria? A mitocôndria é a pilha da célula. Vou mostrar aqui, a pilha. A mitocôndria é isso aqui, é a pilha que existe dentro das células. E dá energia para o teu corpo. E a B12 é fundamental para o bom funcionamento da mitocôndria. Sem B12 suficiente, não queima o combustível direito e não dá energia dentro da mitocôndria. Daí você vai ficar com déficit de energia, vai ficar com fatiga. Você tem que ter B12, complexo B, L-carnitina, eu já falei aqui para vocês muito no canal, sobre os suplementos que ajudam a você ter mais energia e mais disposição, tá bom? Gente, era isso. Esses são os sete sinais de que você está, pode estar com deficiência de B12, tá? Vamos fazer o exame de sangue. E para você fazer a B12, não adianta, aí que está um detalhe muito importante desse vídeo agora para fechar o vídeo com chave de ouro, não adianta você fazer a B12 de farmácia. A cianocobalamina, porque é sintética e não é bioidêntica. Nosso corpo não reconhece direito, é uma vitamina que não funciona direito. Então, não faça B12 de farmácia. Para suplementar a B12, tem que ser a metilcobalamina. Metilcobalamina. Tem que ser essa, tá bom? E você consegue ela nas farmácias de manipulação, consegue aí na internet, muito fácil, no Mercado Livre, em qualquer lugar. Bem, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Dá o teu joinha, não esquece disso, gente. Ajuda, gente. A gente faz um conteúdo de qualidade. Se inscreve no canal. Ajuda o canal a crescer. Se inscreve nele agora, se você não estiver inscrito. Dá uma checada aí embaixo agora, da tela. Vê aí embaixo da tela, aqui embaixo da tela. Se está inscrito, inscrever-se. Se estiver vermelho, inscrever-se. É porque você não está inscrito ainda. Clica no inscrever-se para você se inscrever, ok? Muito obrigado por tudo, gente. Que Deus abençoe você. Com muita paz, com muita saúde. Até a próxima live. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te convido agora a conhecer o curso de suplementação inteligente. As pessoas estão comendo demais e encontram-se profundamente desnutridas. Faltam vitaminas, minerais, fitonutrientes. O corpo humano não vive só de calorias. Para funcionar bem, o organismo humano precisa de vitaminas. E a alimentação de hoje não fornece a quantidade necessária dessas moléculas. Por esse motivo, nós precisamos suplementar. Nós precisamos voltar para o natural, consumindo alimentos da terra. E ao mesmo tempo, complementamos a alimentação com vitaminas, minerais e fitonutrientes. Que completam a necessidade nutricional. Quando suplementamos, de forma inteligente, nutrimos cada célula exatamente do que ela precisa. Para que a saúde volte a brilhar. Pessoal, tem uma promoção que está acontecendo agora. Você vai ter a oportunidade de fazer a compra do curso de suplementação inteligente em uma promoção super especial. Aproveita, gente. Porque essa vai ser a última promoção desse curso. Depois ele volta para o preço normal. O curso de suplementação inteligente é um curso fantástico. Mais de 20 mil pessoas já fizeram esse curso. 20 mil. Imagina uma turma com 20 mil pessoas. Uma sala com 20 mil pessoas. Pois esse é o público que já assistiu esse curso. E adorou esse curso. É um curso revolucionário. Bem, ele revolucionou a minha vida. Porque ele foi o produto de muitos anos de pesquisa. E quando eu comecei a fazer a suplementação, eu transformei a minha saúde para melhor. E você pode fazer isso também fazendo o curso de suplementação inteligente. Você sabia que, se alimentando da melhor forma, consumindo os melhores tipos de alimentos, mesmo assim, você ainda não consegue nutrir as suas células de tudo o que elas precisam, essa é a realidade que a gente visa superar fazendo a suplementação. Quando você suplementa, com a maioria das coisas naturais, bioidênticas, você está dando às suas células toda a micronutrição que elas precisam. Todas as vitaminas, todos os minerais e todos os fitonutrientes. Esse curso, o curso de suplementação inteligente, vai ensinar você a suplementar. Vai ensinar você tudo sobre a vitamina C, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina E, todas as vitaminas conhecidas. Você também vai aprender tudo sobre os minerais, como o magnésio. Gente, eu fiquei impressionado com a importância do magnésio. O selênio, o silício, o boro, o cromo, são todos minerais que ficam faltando com a dieta normal, que tem que ser suplementados. Na realidade, suplementação não é remédio. Suplementação é alimento dentro de cápsula. É nutrição inteligente. É você dar às suas células tudo o que elas precisam. Quando você suplementa, as suas células vão ficar em dia com a vitamina C, com a vitamina D, com a vitamina B12, com a vitamina A, com a vitamina E. E nada melhor para o teu corpo funcionar bem do que você dar a ele a nutrição que ele precisa, do que as células estarem todas nutridas, com todas as vitaminas que elas precisam. Daí, você vai aumentar a sua saúde. Além disso tudo, você vai ter os fitonutrientes. O que são fitonutrientes? São substâncias que existem nos vegetais. Por isso, esse nome é fito. Os fitonutrientes são substâncias que vão fazer muito bem para o teu corpo. Vão nutrir o teu organismo. Os fitonutrientes são muito importantes para o teu corpo funcionar bem. Com eles, você vai aumentar a tua saúde e você vai aprender no curso de suplementação tudo sobre os fitonutrientes. O curso de suplementação inteligente vai ensinar também a você sobre alimentos funcionais. Vai ajudar a abrir a tua consciência sobre a importância de se alimentar bem. Tudo isso, gente, online, com as aulas totalmente online. E você pode assistir esse curso no teu tempo. Assistindo as aulas na tua comodidade, aí na tua casa, no teu escritório, na tua casa de campo, onde você quiser. O curso é vitalício, gente. Então você fica com ele, você compra ele e fica com ele para o resto da vida. Então a promoção é essa. O curso, ele tem o valor de R$400,00. E nós estamos dando essa promoção, gente. Aproveita. É a última promoção. Até o dia 31, o curso está saindo por R$59,90. Preste atenção. Você hoje, clicando aí, vai fazer tua inscrição por esse valor. Aproveita, viu? Porque essa promoção tem tempo limitado. Clica aí. Agora, aí de lado, vai subir na telinha, aí de lado, nas mensagens do chat, vai subir o linkzinho para você clicar e você ir para a página oficial do curso, para o site oficial do curso de suplementação inteligente. Nesse site, você vai poder ver todas as informações sobre o curso e no finalzinho, você pode clicar e se inscrever com essa promoção imperdível. Gente, corre lá, faz logo tua inscrição antes que essa promoção acabe, tá? Era essa a mensagem que eu tinha para você, gente. O curso de suplementação inteligente, um curso maravilhoso e eu vou ser muito feliz em ser o seu professor. e eu vou ser muito feliz e eu vou ser muito feliz e eu vou ser muito feliz